Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 23 aqui no canal Paddock Damoran. Chegamos na Austrália, terceira etapa. Vamos ver se hoje a gente consegue dar uma corrida limpa sem problemas. Mas antes, é claro, eu vou falar com vocês da nossa amiga e parceira, a Instant Gaming. Empresa com mais de 10 anos de experiência de mercado, mais de meio milhão de reviews no ThreadPilot e ela também conta com suporte 24x7. Vou chamar sua atenção para a promoção do Nazca Hit 5. Está com mais de 90% de desconto saindo por R$5. Cara, não dá mole, não perde tempo. Clica no meu primeiro link na descrição e vai lá garantir já a sua Q do Nazca Hit 5. E também dá, aproveita para dar uma olhada nas outras promoções do site, que a Instant Gaming tem sempre muitas promoções em diversas categorias de jogos. Aliás, eu fiz aí um vídeo no Velocidade Alta ontem, do início do modo carreira do Nazca Hit 5. Então vai lá, dá uma conferida no vídeo para você poder adquirir. O modo carreira é sensacional. Aproveita também e participa do sorteio mensal da Instant Gaming. É só você criar sua conta gratuitamente no site, vir aqui no meu segundo link e clicar em participar e pronto. No fim do mês eles vão sortear um usuário que vai poder escolher qualquer jogo da Instant Gaming, desde que não seja em pré-venda ou esteja fora de estoque. Combinado? Boa sorte e boas compras lá na Instant Gaming. Bom, pessoal, então vambora. A gente teve aí duas corridas bem atribuladas, né? Tanto no Bahrein como na Arábia Saudita. No Bahrein a gente conseguiu estrear com pontos na oitava posição. Já na Arábia Saudita, quem assistiu o vídeo lembra do que aconteceu na última volta, na última curva, no duelo com o Felipe Drugovic. No momento a gente está na décima posição com quatro pontos. O nosso companheiro Jack Dohan é apenas o décimo sétimo. E no Campeonato de Construtores, Alfa Romeu bem na sexta posição. Qual é o problema da gente no momento? Nós estamos na penúltima posição da ordem de forças e o problema é que a gente não tem nível 3 de instalação nem de aerodinâmica, nem de chassi, nem de cadeia cinemática. Então por isso que a gente não consegue fazer mais nada. Está tudo travado, a gente precisa do nível 3 de instalação. Na durabilidade já está tudo desenvolvido e só faltam as melhorias do nosso fornecedor de motor, que no caso é a Ferrari. Então tem melhoria para o dia 18 de julho, 8 de agosto, 29 de outubro. Isso aqui já são para as próximas temporadas. Então assim, no momento a gente tem que aguardar. A gente já tem 61 mil pontos de recurso. Assim que a equipe desenvolver o nível 3 da instalação ou de chassi ou de cadeia cinemática ou aerodinâmica, a gente vai poder investir nessas peças e melhorar o nosso carro. Enquanto isso, a gente vai tentando fazer o melhor com o carro que a gente tem na mão. 30 segundos para terminar o treino. A gente vai se dar em 30 segundos para ler que a gente tem que ganhar Wi-Fi. Amém. Olha aí pessoal, mais uma vez a gente classificando ali no meio do pelotão, muito próximo do top 10, conseguimos aí a 11ª posição, ficamos ainda a 1º do pole position que foi o Piastri, primeira fila toda da McLaren, Drugo na 13ª posição de Williams e o Duha, nosso companheiro, na 18ª posição, conseguimos ainda classificar na frente das duas Ferraris, que são nossos rivais diretos. Enfim, vamos ver se a gente consegue hoje entrar na zona de pontos. Garoto de ouro, Leclerc, Drugovic, o Liam Lawson, Albon, Sargent, Sainz, Duhan, Magnussen e Nick De Vries. Logo as luzes vão se apagar, é hora de irmos para a pista. Bom pessoal, tudo pronto aqui para a corrida, a 11ª posição é a nossa, tempo aberto, ensolarado, sem nenhuma nuvem no céu, serão 15 voltas e a gente vai para a estratégia de macio e médio, 7 voltas de macio com 8 voltas de médio. Tem gente largando de médio aqui, os líderes estão, as duas Alpines, Ferrari, Alfa Tauri, Williams e a outra Alfa Tauri, enfim, vamos no macio mesmo, 7 voltinhas, 7 voltas né, 7 voltas e vamos tentar imprimir o ritmo forte desde o início. Caraca, que demora para a luz apagar, tem até uma engrenada mais forte aqui, mas pulando bem, olha aí, linda largada, que beleza hein, Gabriel Bortoledo pulando de 11º para 6º cara, que largada fenomenal hein, agora a gente tem que cuidar com a galera aqui que a gente incomodou hein, a galera das equipes. maiores, maiores ou mais desenvolvidas, vão tentar vir para cima de mim hein, largada espetacular de Gabriel Bortoledo hein, olha o Porsche já vou tentando colocar aqui por dentro, não vamos deixar, bora, vambora, vambora, vamos pegar o Vata aqui, Pérez e Verstappen aqui, tem uma Aston Martin ali na 2ª posição entre as 2ª McLaren, largou bem, já nem sei quem é que está na Aston Martin, um é o Porsche, o outro não, acho que é o Norris né, Norris assistiu a da McLaren e foi para Aston Martin. É ele mesmo, e a Astra lidera, Norris 2º, Tsunoda 3º, Verstappen 4º, Pérez e 5º hein. Segura, nossa senhora, vamos lá fora na Zebra. Ó, a primeira volta a gente conseguiu acompanhar o ritmo hein, vamos ver a partir de agora. Lembrando que as McLaren estão de pneus médios hein, olha o Porsche já vindo aqui, começa a ameaçar, a prioridade foi nossa aqui da curva, mas a gente vai começar a ser pressionado hein. Queria tentar ficar dentro do DRS do Pérez para poder me defender do Porsche hein. Ah, veio o Porsche, não tem muito o que fazer, é tentar defender por dentro, te dar uma travadinha no pneu, ui, escorrega, beleza. E o Russell já aparece em oitava hein, passou o Gasly hein. Ó, e o Pérez aí a gente já tá fora do DRS, então esquece. Vamos ter que defender do jeito que dá hein. Cara, segurar eles aqui vai ser difícil agora hein. Deixar eles por fora aqui. Ui, a gente até consegue se manter aqui ó. Olha aí como é que eles vêm. Opa, 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 opa. Tem gente abandonada aqui na frente hein. É Red Bull. E é o Verstappen, não é o Pérez. É o Pérez, olha aí o Pérez tá fora. A gente pula pra quinto. Segura. Que beleza. Quinta posição pra salvar o meu hein. Nossa, já era. Aí complicou. Aí. Segura Gasly, segura Gasly. E eles tem DRS aí no timão hein. Agora é a gente que vai pegar DRS pra cima do Porsche hein. Bora, vambora, vambora. E o Porsche não abriu asa? É, a gente não consegue colar. E cara, o Gasly já faz ultrapassar. Nossa senhora, agora vem uma galera forte hein. Ah não, não é forte não, é o Stroll. Não sei que era alguém bom, mas era o Stroll. E a gente não tem asa. E o Porsche e o Russell já foram embora hein. Ui, lavei o Stroll aqui. Verdade é nossa. Ele consegue se manter aqui lado a lado. O problema é que me atrapalha todo aí. Eu perco contato com o Gasly, cara. Se fosse o Stroll acho que dava ainda pra pegar o DRS. Vamos ver se a gente consegue. Acho que pegamos hein. Acho. Não, não pegamos. Obrigado Stroll. Parabéns. Conseguiu o que eu queria, me atrapalhou. Temos mais um DRS. Temos o Stroll vindo de novo, cara. Vai tomar cara, não quer nem saber. Vamos pro box. Tem gente parando. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Putz, vamos perder tempo aqui. Foi, foi, foi. Não perdemos. Beleza. Hum, Gasly botou duro. Russell também. Cuidado com esse... Corra no box. Jack está nos boxes. Jack nos boxes. A gente no box. Bora, 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 bora. Olha os Stroll aqui, beleza. E o Okon ganhou a posição dos Stroll, hein. Volta pra oitavo. Acho que essa vai ser a nossa posição mesmo. A não ser que mais alguém venha pra cima. Olha aí, o Leclerc passou o Drubovic. O Leclerc tá de pneu macio, hein. Faz a nossa melhor volta na prova. 18,7. E estamos tentando chegar perto do Gasly, hein. A gente voltou no box. Dois segundos e meio atrás dele. Já estamos a dois segundos. 1,8. Olha aí, a gente baixa pra 1,5. A vantagem do Gasly. 1,4. Vambora, galera. Vambora, hein. Olha o Drugo devolvendo pra cima do Leclerc. Cara, acho que o pneu macio acabou, hein. E a gente tá quase entrando no DRS do Gasly, hein. E aí, pessoal. Tamo no DRS do Gasly já. Vê se a gente consegue alguma coisa na reta, hein. Porra, 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 porra. Parece que ele tem uma boa saída de curva. Na penúltima volta temos que tentar logo, hein. Estamos muito mais rápido, cara. Ah, deu uma travadinha. Ele vai escapar. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vamos longe, tá? Estamos longe. Falta carro, falta carro. Vamos tentar compensar. Olha aí, o Ocon e o Drugo brigando. Só temos combustível para cerca de duas voltas. Opa, olha o Gasly. A gente consegue inverter ele. Ah, Gasly, para de frear, cara. Isso, isso. Ah, lá, Schumacher é pra cima do montanha. A gente faz a ultrapassagem na última volta. Vambora segurar. Vambora segurar que agora ele vai ter a asca. Meio segundo, meio segundo. Bora. Décimos. Ele vai vir, ele vai vir pro ataque, hein. Bora, bora, bora. Ah, meu Deus, 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 meu Deus. Socorro, socorro, socorro. Preferência nossa a gente faz na frente. Beleza. Sunoda vence a corrida. Olha aí, robô do Piastre. Vai, última curva Na ponta dos dedos, com calma A gente contorna A ponta na reta Vem pra sétima posição, nosso melhor resultado na temporada Pessoal, a gente cruza em sétimo Que corrida, galera Que corrida, nossa senhora Foi intensa, intensa Boa Bom, pessoal, tá aí os resultados Do Noda, Norris, Piastri, Verstappen, Porsche, Russell, Gabriel Bortoletto Gasly, Drugo em nono E o Ocon em décimo O Leclerc ficou fora O Durham ganhou duas posições Muito pouco ainda, mas não dá pra exigir muito dele por conta do carro E o Pérez tá fora Com isso, agora a gente vai pra nono na posição 10 pontos Empata com o Gasly, olha só como foi importante Essa ultrapassagem Empatamos com o Gasly 10x10, o Ocon tá com 13 O Porsche já é outro departamento O Drugo tá com 3 pontos A gente também superou o Pérez E o Stroll de Mercedes Com 1 ponto apenas, hein 1 ponto apenas, hein Ele terminou em que posição? Décimo segundo, hein Meu Deus do céu, que desperdício McLaren lidera São Marte segundo Red Bull terceiro Mercedes quarto Alpine quinto A gente aparece na sexta posição com 10 pontos O Williams tem 3 E a Ferrari tem 2 Alfa Tauri e Haas zeradas Bom, pessoal De volta aqui no nosso QG A equipe segue sem desenvolver a instalação Cara, eu tô começando a ficar preocupado com isso, cara Pô, não é possível Que a equipe não consiga desenvolver essas instalações Se no meio da temporada, cara A gente não desenvolver nada, cara Eu vou meter o pé da Alfa Romeo, cara Porque o Gabriel Borturi é um bicampeão mundial E a gente tá numa equipe que não tá desenvolvendo Uma coisa é você pegar uma equipe que tá lá atrás e tá desenvolvendo E você vai junto com a sua experiência Ajudando a nortear o desenvolvimento Outra coisa é uma equipe que não desenvolve Então assim, se até a metade da temporada A gente não tiver nenhuma dessas instalações da aerodinâmica Chassi ou Cadeia Cinemática no nível 3 Eu vou embora pra outra equipe, hein Já vou logo avisando Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Próxima etapa, grande prêmio do Azerbaijão Espero realmente que você esteja gostando dessa nova temporada Conforme eu Se tá curtindo, deixa o seu like Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo episódio Eu vou ficando por aqui Aquele abraço, valeu Fui!